Um abraço lindo o sol Ela me apareceu Não posso desnutri-se Um olhar tão profundo Tinha já sofrido Suas mãos são pequenas e pequenas Sua voz tropeçada também De palavras de incórdia, de palavras Como eu bebi em mim Como eu bebi a mão Ao sentir o amor seria Nem sequer ouviu a palma Com o carinho sofrido Por uma vez Sinceramente eu chorei de tristeza Há um tempo Tanta coisa que a vida oferece E a gente padece Se eu me perdi Se eu me perdi E eu me perdi Não consigo esquecer Ela me disse adeus e se for Tem seu nome e eu sei que sou Senhor, se ela tem Ou pra onde ela vai Senhor, se ela tem Ou pra onde ela vai Nascimento 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 Nascimento